Qual é o melhor substrato para o alojamento do hamster? Essa é uma pergunta muito comum, mas não é tão simples assim de responder. Isso porque a gente encontra vendo uma grande quantidade de substratos e cada um tem prós e contras. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre eles e os prós e contras de cada um. Porque para você definir qual é o substrato ideal, vai depender da sua necessidade. Então, assista esse vídeo até o final que você vai conhecer bastante coisa sobre esse assunto. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as novidades sobre os próximos vídeos. E para escolher o substrato ideal, é preciso saber para que ele serve. Na verdade, o substrato ou forração serve para manter o alojamento limpo e seco. Ou seja, é ele que vai ser utilizado para absorver a urina e a umidade das fezes. Também absorver o cheiro dessa urina. E, em muitos casos, os hamsters utilizam também o substrato para fazer ninho. Eles carregam esse substrato para uma toca, para uma casinha e fazem o ninho. Então, agora vamos falar sobre os tipos de substrato. Quais que servem e não servem para os hamsters. E quais os prós e contras de cada um. O granulado sanitário de madeira. Esse é um substrato que tem ficado cada vez mais conhecido e mais utilizado. Ele é feito à base de madeira, na verdade do pó, prensado em forma de pele. Você vai encontrar tanto em embalagens indicadas para gatos, quanto para roedores. Mas, são exatamente o mesmo produto. Então, não tem nenhum problema você utilizar as que vêm com indicação para gato. Muita gente se preocupa que o hamster confunda o formato e engula, achando que é ração. Mas, não tem esse risco. O hamster tem um bom paladar e ele vai perceber que isso não é ração, não tem perigo nenhum. Como prós, você tem um bom custo-benefício. Ele dura bastante até ser trocado. Ele é fácil de ser descartado, porque ele pode ser jogado no vaso sanitário, sem problema nenhum. E ele absorve muito bem o odor e a umidade da urina. Então, ele é um bom substrato. Mas, muita gente se preocupa e fala contra ele, achando que o pó pode fazer mal. Na verdade, esse contra que se fala tanto, só vai acontecer se você deixar ele por muito tempo no alojamento. Então, o importante é que se faça uma higiene com uma certa frequência. Quando ele se transforma em pó, em torrão, é só recolher com a pazinha, como você faria com um granulado de gato, e jogar no vaso sanitário. Granulado de celulose. Esse é um produto ainda que é novidade no Brasil, mas já é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Ele é a base de celulose e ele tem corantes naturais atóxicos, que tornam ele todo colorido e muito legal para você colocar no alojamento. Deixa o alojamento bem mais bonito. Além disso, ele absorve bem o odor e a umidade. E uma coisa muito interessante, ele não produz pó. Então, ele é ideal para aqueles roedores que têm problema de alergia. Então, se você tem um hamster que é mais sensível ao pó da maravalha, ao pó do granulado sanitário, esse é um produto muito bom para evitar aquelas crises alérgicas. Além disso, ele pode ser descartado no vaso sanitário, o que é bem prático e ecológico. Ele é um produto muito leve, então os bichinhos gostam muito para fazer ninho e com isso ele rende muito. O único contra desse produto é a dificuldade de encontrar. A importação é extremamente cara, então agora já tem uma empresa produzindo no Brasil, mas ainda em pequena escala. Então, eu vou deixar para vocês aí o link de onde vocês encontram esse produto à venda. Está aí na descrição. Granulado para gato, de base mineral. Normalmente, você encontra esse com muita facilidade em qualquer pet shop e com uma grande variedade de granulometrias, de marcas e até de perfumes. E muita gente fica tentada a experimentar isso para o hamster, já que ele absorve bem o cheiro da urina. O problema é que normalmente esse tipo de granulado é feito de mineral argiloso. E se você reparar, quando ele é molhado, ele se torna uma massa. O problema é que o hamster tem o costume de carregar as coisas na bolsa, naquelas bolsas jogais que ficam nas laterais das bochechas. E quando eles colocam esse tipo de granulado nessas bolsas, isso forma uma massa, como um cimento, e causa sérios problemas. Além do risco de ser ingerido e causar uma obstrução no estômago. Então, granulados de base mineral, esses que são de argila, não podem ser utilizados para hamster. E isso por causa desse risco para a saúde deles. A maravalha é um dos substratos mais utilizados para roedores. Ela é feita à base de madeira, mas é sempre importante que você escolha a maravalha específica para roedores. Isso porque ela é feita de pinos, sem nenhum tipo de risco de haver algum composto tóxico, como tinta ou verniz. Essas maravalhas, muitas vezes vendidas ou doadas por madeireiras, são extremamente perigosas. Como pró, ela tem um ótimo preço, é um material barato, e muitas vezes você encontra prensado, o que facilita o armazenamento. Como contras, você tem a pouca absorção de urina e de odor, então ela precisa ser trocada com mais frequência. Em alguns casos, ela tem um pouco mais de pó e precisa ser peneirada, para não causar nenhum desconforto, nem para o hamster, nem para os tutores. E por ser um material muito leve, alguns tutores se incomodam, porque o hamster espalha muito a maravalha, inclusive, às vezes, para fora do alojamento. O novo produto, que tem aparecido com muita frequência também, e muita gente tem dúvida, é sobre o granulado de sílica. Na verdade, a sílica pode, sim, ser tóxica se for ingerida pelo hamster. Então, é mais um tipo de substrato que não pode ser utilizado para hamsters. O jornal. Muita gente fala em utilizar o jornal como substrato, picar e utilizar, porque você consegue, muitas vezes, o jornal já lido, gratuitamente, ou por um preço muito baixo. O problema é que o jornal tem tinta, e essa tinta se desprende, podendo causar intoxicação. Então, o jornal não é um substrato bom para hamster. O papel higiênico. Muita gente utiliza o papel higiênico como substrato. Ele tem um bom custo-benefício, realmente, mas o problema é que ele logo fica ensopado de lina, e acaba deixando o ambiente úmido. Então, normalmente, utilizar só o papel higiênico não costuma ser uma opção muito boa. O feno. Esse substrato costuma ser mais utilizado para porquinhos da Índia e coelho. Que também se alimentam dele. Mas os hamsters podem, sim, mastigar o feno sem problema nenhum e utilizar para ninho. Agora, como substrato, ele tem apenas um contra. Ele não absorve tão bem a urina. Então, ele funciona melhor misturado a outros substratos e não sozinho. Esse substrato é um substrato à base de milho. Como prós, ele tem ser muito absorvente, absorve tanto a urina quanto os odores e mantém o alojamento seco. Como contras, o preço mais alto, a dificuldade de ser encontrado e a facilidade de formação de fungos. Então, é um substrato que precisa ser trocado com frequência para evitar que, quando ele fica muito úmido, ele possa proliferar fungos. E aí, qual é o substrato que você utiliza para o seu hamster? Conta aí pra gente, conta se você já testou os outros, o que você achou. E se você quer saber mais informações sobre hamster, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você encontra informações sobre cuidados, alojamentos, alimentação, saúde, diversão e até veterinários que atendem roedores. Obrigado. Obrigado.